Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Encontre um lugar tranquilo e confortável. Se ajeite na postura que é possível para o seu corpo hoje. Feche os olhos suavemente. Permita-se relaxar um pouco. Trazendo sua atenção para o momento presente. Comece trazendo a atenção para a sensação da respiração em seu corpo. Observe o ar entrando. Observe o ar saindo. A respiração habitual, sem tentar controlá-la, conforme ela entra e sai naturalmente. Apenas o sentir o ar entrando e saindo. Habitar o corpo. Se reconhecer na respiração acontecendo. Afinal de kita. Morning. Morning. study. Morning. 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 ysz t sin 身vemPP. naprawdę brother. наши à s por 새in sfe. Y ÖV قد rena bro. Ooh, internally. 鄉 où Syria. sentir sentir esse momento soltando as flutuações da mente soltando a permanência naquilo que já foi vivido soltando as angústias e expectativas do que virá concentre-se agora na região do umbigo enquanto inspira percebendo a energia que surge nesse ponto sinta a energia se espalhando pela sua pélvis descendo pelas pernas e chegando até os pés conforme você expira essa energia vai saindo encontrando o espaço o espaço ao redor do seu corpo talvez na inspiração uma energia acima do umbigo e você traz a atenção a esse espaço vai se espalhando em todo o seu abdômen vai se movendo por suas pernas passa pelos seus quadris e na expiração ela alcança os seus pés é um movimento contínuo permaneça por alguns momentos aí sinta a energia sinta a energia da respiração sinta essa energia se movendo enquanto você inspira e expira a energia da respiração sinta a energia da respiração e em todo o seu corpo porque você having a ser feliz fechado na sentira lua no seu apoio açima do seu abdômen para o centro do externo e durante a inspiração, notando e observando a energia que se manifesta nesse ponto e sinta essa energia irradiando para os ombros, braços e mãos à medida que você expira. Agora, você pode também visualizar essa energia saindo pelas suas mãos, alcançando o espaço externo. Permaneça alguns momentos nesse ponto, percebendo essa energia se movendo. Perceba a sensação da energia nesse ponto, conforme você respira. Talvez traga alguma sensação, alguma percepção. Se a sua mente devagar, se você se distrair, você reconhece e de modo gentil retorne, recomeça a observar a energia da respiração acontecendo nesse ponto. Talvez você sinta algum formigamento. Qualquer percepção, você apenas observa. Você não precisa interferir na sua respiração. Ela acontece naturalmente, de modo habitual. Você apenas observa, traz a atenção. Vamos agora para a base da garganta. Esteja consciente da energia que se acumula na base da sua garganta, enquanto você inspira, nutrindo essa região com cada respiração. Perceba essa energia se expandindo para o pescoço, cabeça, trazendo uma sensação de clareza e vitalidade, à medida que você solta o ar. E você permanece alguns momentos na energia da respiração na base da sua garganta. Sentindo na inspiração, a energia se expandindo. Na expiração, ela percorrendo o seu pescoço, toda a sua cabeça. Talvez até essa energia saindo pelo topo da cabeça, ou talvez pelos ouvidos. como for confortável para você essa sensação. Essa energia, ela pode circular no seu cérebro. Esteja aí por alguns momentos, nessas percepções internas. Sinta a energia sutil. Enquanto você continua a respirar naturalmente. Agora, visualize ou sinta a energia da respiração entrando em seu corpo através dos olhos, nariz, ouvidos e boca, durante a inspiração. Nutrindo e revitalizando o seu cérebro e todo o seu ser. Na expiração, deixe a energia fluir suavemente para fora do seu corpo, liberando qualquer tensão ou bloqueio que possa estar presente. Talvez uma sensação de clareza, lucidez, discernimento, possa surgir. Permaneça um pouco nessa visualização. A energia circulando. Sinta a energia da respiração. Sinta a energia da respiração entrando em seu corpo através dos olhos, narinas, ouvidos e boca durante a inspiração. Nutrindo e revitalizando o seu cérebro e todo o seu ser. Envolvendo a sua mente. Na expiração, deixe a energia fluir suavemente. Ela vai para fora do seu corpo. Talvez pelo topo da cabeça. Como você achar melhor? Liberando qualquer tensão. Não. Agora, traga a tensão para a sua nuca. Sinta a energia sutil na nuca conforme você inspira. Permitindo que ela flua suavemente pela parte de trás do seu corpo. À medida que você expira, deixe essa energia dissolver qualquer tensão ou rigidez. Proporcionando uma sensação de relaxamento profundo. Essa energia na nuca você pode visualizá-la também preenchendo o canal da sua coluna. Toda a extensão da sua coluna. Na inspiração. e na expiração ela vai se espalhando por todo o seu tronco, por toda a sua coluna. Uma energia sutil dissolvendo os bloqueios, as tensões. Trazendo um relaxamento profundo. permaneça alguns momentos com atenção nesse local. Sinta a energia se movendo enquanto você continua a respirar naturalmente. para a sua coluna. Entra a energia se movendo e que você volta no teu corpo é Permite no YouTube. não veja o resto. Se inscreva no YouTube. E aí E aí se inscreva no YouTube. o Legenda Adriana Zanotto Quando você inspira, uma energia sutil na base da nuca surge e preenche todo um canal na sua coluna Quando você expira, essa energia se irradia para toda a sua coluna, para toda a lateral E gradualmente traga sua atenção de volta para a respiração como um todo Percebendo-a como uma fonte contínua de energia vital em seu corpo Sinta todo o corpo respirando Sinta a energia vibrando em todo o seu corpo E de modo suave Vá movendo os dedos das mãos, os dedos dos pés Braços, pernas, talvez espreguiçando Fazendo os movimentos que o seu corpo pedir Abrindo os olhos Leve consigo a sensação de vitalidade e conexão Que você cultivou durante a meditação Essa meditação guiada sobre a energia da respiração Pode ajudá-lo a desenvolver uma maior consciência corporal E a perceber a interconexão entre a sua respiração e a energia vital Você pode repeti-la várias vezes E com o passar do tempo Vai se tornando mais fácil A nossa mente vai se distraindo menos Vamos permanecendo mais tempo na energia da respiração E sentimos os benefícios dessa prática Uma linda prática Gratidão Pelação A gente vai se tornando mais tempo Obrigado.